Você ainda investe na poupança? Então eu sinto em dizer que você está perdendo dinheiro. Mas por quê? E quais as alternativas para você investir e ganhar dinheiro em vez de perder? Porque afinal de contas, quando você investe seu dinheiro, você quer ganhar, você quer ter renda com seu investimento. Não ficar no prejuízo, como é o caso da poupança. É isso que eu vou explicar e ensinar a você nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é o Dani Edson. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho e dá um joinha. Vamos falar da poupança, gente. Esse vídeo é baseado nesse artigo que você está vendo aí, que saiu hoje, dia 19 de maio de 2022, no site G1 Economia. Eu vou pôr o link desse artigo aqui abaixo na descrição para você ver como realmente é real e qual a alternativa. Por que você está perdendo dinheiro na poupança? Bem, por um motivo muito simples, gente. A poupança já faz 20 meses, ou seja, quase dois anos, que ela perde para a inflação. O que significa isso? Eu gosto de explicar para leigo, para quem não entende absolutamente nada. Veja bem, gente. A inflação, ela diminui o poder de compra do seu dinheiro. Por quê? Os preços aumentam. Então, se você tem uma quantia de dinheiro hoje, vamos dizer, R$100 hoje, você consegue comprar, vamos dizer, uma cesta de alimento, por exemplo, arroz, feijão, macarrão, não sei o que e tal. Então, com R$100 você compra uma quantia de alimento, uma cesta de alimento hoje. Daqui a um ano, a inflação, vamos supor que a inflação subiu 10%, que é mais ou menos o que está agora. Então, a inflação, ela corroeu esses R$100 em 10%. Quanto que dá isso? Significa que daqui a um ano você vai ter R$100. Os R$100 são os mesmos, só que você já não compra mais essa mesma cesta, porque esses R$100 passam a equivaler a R$90 daqui a um ano. Mas continua sendo R$100, só que ele consegue comprar o que você comprava com R$90 há um ano atrás. Entendeu? Então, quando você vai investir seu dinheiro, você tem que ter um investimento que pelo menos renda um pouquinho mais que a inflação, ou pelo menos a inflação para você ficar empatado. Aí o seu poder de compra vai permanecer o mesmo. Ou seja, se você aplicar o seu dinheiro numa aplicação, vamos supor que a inflação é 10% e você investe seu dinheiro em 10% também, para ganhar 10% no ano, o que vai significar isso? Vai significar que daqui a um ano, com R$100, você ganhou 10%. Então, você vai ter R$110. E com esses R$110, a inflação também foi de 10%. Quer dizer que você vai comprar exatamente as mesmas coisas que você comprava há um ano atrás. Você não ganhou nada, você só empatou. Entendeu? Agora, se você tiver uma aplicação que te rende 12% no ano e a inflação está em 10%, aí sim você passou a ganhar. Agora, você está ganhando da inflação. Então, você vai ter um ganho de 2%. Por quê? Porque você tinha R$100. A inflação foi de 10%. Mas o seu rendimento foi de 12%. Então, você vai ter um poder de compra daqui a um ano equivalente a R$112. Ou seja, mais do que você tinha no ano passado, há um ano. Então, aí você ganhou da inflação. Quer dizer que você, descontando a inflação, você ainda teve um ganho real de 2%. Então, é isso que você tem que olhar quando você investe seu dinheiro. Espero que você entenda. Estou tentando explicar para a pessoa mais leiga possível. Que deixa seu dinheirinho na poupança com a ilusão de que está ganhando. Mas não está ganhando, está perdendo. Por quê? Vamos ver na tela, gente. Eu vou mostrar para vocês esse artigo que eu citei agora. E vou mostrar também para vocês onde você pode investir seu dinheiro para você ganhar mais do que a poupança e mais do que a inflação. E muito mais do que a poupança, é claro. Que esse é o nosso objetivo. Investir o dinheiro para ganhar, não para perder da inflação. Bom, esse é o artigo que eu acabei de falar para vocês no site G1 Economia. E é de hoje, 19 de 5 de 2022, 7 e 7. Então, ele diz aqui que o dinheiro na poupança se encolhe há 20 meses seguidos. Veja alternativas à caderneta. Então, veja. Por que ele perde para a inflação? Eu estava vendo aqui. Em abril, rentabilidade não acumulada em 12 meses. Descontada a variação de IPCA, que é a inflação, ficou negativa em 6,56%. Confira o comparativo de investimentos e saiba que cuidados tomar para não trocar 6 por meia dúzia. Então, veja. Quem deixou o dinheiro na poupança perdeu 6,56% do seu capital. Ah, mas eu ganhei dinheiro. É como eu falei para você. Você tem a ilusão que está ganhando, mas você está perdendo para a inflação. Então, o seu dinheiro está desvalorizando. Aí, você lendo o artigo... Você pode ler aqui. Eu não vou ficar lendo para você tudo que está aqui, né? Mas você vai ver que a inflação... Eu dei uma olhada aqui, uma pesquisada aqui no Google. Aqui no site do IBGE, hoje, está dizendo que a inflação acumulada em 12 meses e isso em março de 2022, que é a última que eles têm, foi de 11,3%, gente. Ou seja, para você ganhar da inflação, você teria que ter um investimento que te renda mais do que isso, tá? E a poupança está rendendo bem menos. Olha só. Aqui, procurei no Google. Qual o rendimento da poupança hoje? 6,17% ao ano. Então, veja. Se a poupança rende 6,17% em um ano e a inflação é de 11,3%, você já viu aí o prejuízo que você está tendo. Você tem que ter um investimento que renda mais do que isso, tá? E aí, nós temos também, nesse cenário, uma informação importante, que é a taxa SELIC. Então, o que é SELIC, gente? SELIC é a taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central do Brasil, tá? Pelo governo. Então, hoje, quanto está a SELIC? Vamos rolar aqui para ver. A taxa SELIC hoje é 12,75%, certo? Há um tempo atrás, a taxa SELIC estava lá na casa dos 2 e pouco por cento. Só que, com a alta da inflação, eles sobem a taxa SELIC para conter a inflação, para segurar a inflação. E a taxa SELIC é a base também para o CDI. CDI, o que é o CDI? Trata-se de uma taxa com laço de operações realizadas entre instituições bancárias. Ou seja, são títulos que as instituições financeiras emitem com o objetivo de transferir seus recursos para outras instituições. Essa emissão, geralmente, dura um curto período. Para entender de maneira resumida que é CDI, a taxa funciona como um empréstimo entre as instituições financeiras. Então, CDI é a taxa básica cobrada entre os bancos. Ela segue bem de perto a taxa SELIC, tá? Então, quando você fala em CDI, praticamente é igual à taxa SELIC, que é a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Então, só para você fixar bem esses conceitos, que eles serão muito importantes na hora de você escolher o seu investimento, Vamos deixar bem claro o que significam essas siglas. Veja só, gente. IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Isso é a taxa da inflação, basicamente. Quanto está subindo o preço das coisas em média? CDI é praticamente igual à taxa SELIC, que é a taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central, pelo governo. Uma vez que você entendeu isso, vamos voltar para o nosso artigo aqui no site do Geoeconomia e vem a grande questão. Onde colocar o dinheiro, então? Já que a poupança está perdendo para a inflação. Vamos rolar o artigo aqui e vamos ver logo aqui embaixo. É o seguinte. Simulações do buscador de investimento IUB mostram que o retorno projetado para os principais investimentos de renda fixa supera de longe o da inflação, com retorno líquido, que é a rentabilidade descontada à inflação e imposto de renda, de até 6% para o período de 12 meses. Veja no quadro abaixo. Então, a gente vê esse quadro aqui, gente, que é o quê? É uma projeção em percentual para o período de 12 meses. Então, estão projetando aqui para os próximos 12 meses qual vai ser o retorno de cada um desses investimentos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui você vai ter o rendimento bruto do investimento. Aqui você vai ter o rendimento descontando o IR, que é imposto de renda. Então, alguns investimentos pagam imposto de renda, outros não, conforme nós vamos ver agora. E aqui é o rendimento líquido real, que seria descontando a inflação e o imposto de renda. Então, veja, a caderneta de poupança está projetada para render 6,17%. Descontando o imposto de renda, ela vai continuar com 6,17%, porque a poupança não tem imposto de renda. Muito bem. Só que quando a gente desconta a inflação, nós vamos ter um rendimento negativo de 1,59%. Vai ficar negativo. Quer dizer que, colocando seu dinheiro na poupança nos próximos 12 meses, essa projeção é que você vai perder 1,6% praticamente do seu capital investido. Agora, o Tesouro Selic, que é o tesouro direto do governo, como você estivesse emprestando dinheiro para o governo, ele vai ter um rendimento bruto de 12,65% nos próximos 12 meses. Descontando o imposto de renda, ele vai cair para 10,12%, porque ele paga imposto de renda. E quando desconta a inflação, ele vai ter um rendimento final líquido de 2,07%. Então, aí, já ganhou. Como eu falei para vocês, é quase igual àquela ilustração que eu fiz. Você vai estar ganhando da inflação e, contando o imposto de renda, você vai estar ganhando 2% no ano. Mas ainda é meio pouco. O CDB, que é Certificado Depósito Bancário de Banco Médio, não dos grandes bancos, ele vai render 14,55% nos próximos 12 meses. Descontando o imposto de renda, que ele paga imposto de renda, vai dar 11,64%. E, descontando a inflação, ele vai dar 3,47%. Então, já é interessante. Mas note que isso é CDB de Banco Médio, não é de grande banco. Porque o de grandes bancos, gente, o que seria grandes bancos? É Bradesco, é Itaú, é Caixa Econômica Federal, é Banco do Brasil. O Santander, esses grandes bancos, eles pagam bem menos de rendimento no CDB. Mas por que essa diferença? Porque os grandes bancos já têm muitos clientes, eles não precisam fazer um esforço para captar investimentos. Já os bancos médios e pequenos, eles oferecem um rendimento maior justamente para conseguir alcançar mais clientes, porque eles não têm muitos clientes, entendeu? Então, veja, o CDB de grandes bancos vai render 9,49%. Descontando o imposto de renda, vai render quase igual à poupança, tá vendo? 7,59%. E descontando a inflação, ele vai ficar negativo também, 0,28%. Menos do que a poupança, mas você vai sair no prejuízo. Então, aqui, se você investir no CDB de um grande banco, porque é mais cômodo, ah, meu dinheiro já está no Itaú, meu dinheiro já está no Banco do Brasil, meu dinheiro já está na Caixa, eu vou investir no CDB desse banco. Então, você vai perder também para a inflação. Ou seja, você trocou 6 por meia dúzia. Você saiu da poupança, que perde para a inflação, pegou um CDB. Ah, mas o CDB está rendendo 9, né? Aqui é 6, aqui é 9, 9,5. Porém, aqui, a poupança não paga imposto de renda. E o CDB paga imposto de renda. Então, você perde no imposto de renda e perde para a inflação, e no fim, você fica no prejuízo. Agora, nós temos a LC, que é a letra de câmbio. É como se você estivesse fazendo um empréstimo para uma financeira. Então, veja, rendimento bruto de 15,18%. Descontando o imposto de renda, vai dar 12,14%. E descontando a inflação e o imposto de renda, vai dar um rendimento de 3,94%. Bem interessante também. Temos agora LCA e LCI. LCA, letra de crédito do agronegócio. Você estaria emprestando dinheiro para financiar o agronegócio. E letra de crédito imobiliário seria um empréstimo para o mercado imobiliário. A vantagem de LCA e LCI é que eles não pagam imposto de renda. Então, você tem aqui, por exemplo, uma projeção de rendimento da LCA para 12,40%. Descontando o imposto de renda, continua 12,40%, porque não tem imposto de renda. E você teria um rendimento descontando a inflação e o imposto de renda de 4,18%. Bem interessante. LCI também é muito parecido com isso. Vai dar ali um pouquinho mais, 4,53%. RDB, que é recibo de depósito bancário, parecido com o CDB. Ele vai dar um rendimento de 14,67%. Descontando o IR, vai dar 11,74%. E descontando o IR e inflação, 3,57%. E, finalmente, temos debênture. Debênture incentivado aqui. Significa debênture, gente. É um título onde você estaria emprestando dinheiro para uma empresa. Vamos dizer que uma empresa grande precisa investir na sua infraestrutura, no seu negócio. Então, em vez da empresa pegar empréstimo no banco, que é muito mais caro, ela lança debêntures, títulos de dívida, onde você, comprando a debênture, você está emprestando dinheiro para a empresa a um juro, que para ela é bem mais interessante pagar para você do que pagar para o banco, que vai ficar muito mais caro no banco. Então, a debênture é incentivada. Ela tem uma projeção de rendimento de 14,42%. Não tem imposto de renda, nesse caso. Portanto, você vai ter um rendimento de 6,05%. Então, é um investimento que daria o melhor retorno, porém, ele é um dos mais arriscados, porque não tem cobertura do fundo garantidor de crédito, como muitos outros aqui que nós vamos falar depois sobre isso. Agora, se você deixa o seu dinheiro no seu banco, na sua poupança, você vai estar perdendo para a inflação, como a gente já falou. Como que você faz, então, para encontrar esses outros investimentos com rendimentos tão atraentes? Você tem que esquecer um pouco o seu banco e abrir conta numa corretora de valores imobiliários. A maioria das pessoas não quer se dar o trabalho de fazer isso, mas isso é simples, gente. Você não pode ter essa preguiça de abrir conta numa corretora, porque é o seu dinheiro que está em jogo. Se você não cuida bem do seu dinheiro, outros estão cuidando, né? Você está dando lucro para o seu banco lá. Então, a melhor coisa a fazer é abrir conta numa corretora, onde você vai encontrar todas essas outras opções de investimento que vão render muito mais do que a caderneta de poupança. E para ajudar você, eu fiz parceria com uma ótima corretora, onde você vai poder abrir sua conta gratuitamente e ainda vai ter a minha assessoria para investir. Você vai poder contar com a minha assessoria. Eu vou poder te orientar, se você tiver alguma dúvida, para escolher o melhor investimento em renda fixa e ter uma rentabilidade muito melhor do que a poupança. Eu sei que nesse momento você deve estar preocupado, né? Espera aí, meu. Eu vou tirar meu dinheiro do meu banco, que eu já tenho lá há tantos anos? Vou colocar nessa corretora Orama, que eu não conheço? É seguro isso? E se ele sumir com o meu dinheiro? Então, eu posso dizer para você que você não precisa se preocupar, porque a corretora Orama é uma das maiores do Brasil, uma grande corretora com mais de 300 mil clientes. Ela é autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários do Brasil e ela é supervisionada por esses órgãos, assim como todas as outras corretoras que atuam legalmente no Brasil. E ela foi eleita uma das 10 melhores corretoras digitais pelo prêmio IBEST em 2021, aqui no Brasil. Então, você não precisa ter medo. Além de tudo isso, o seu dinheiro não fica na corretora. Como o próprio nome diz, corretora, ela faz a corretagem para você. Ela faz a intermediação dos seus recursos, recursos de quem está investindo e da entidade onde o seu dinheiro vai ser investido. Então, por exemplo, quando você investe, vamos dizer lá, num CDB pela corretora Orama, você vai transferir primeiramente o seu dinheiro do seu banco para a corretora. Aí você vai investir num CDB. Então, o seu dinheiro vai ser alocado na instituição onde foi feito o investimento. E além de tudo isso, a maioria dos investimentos em renda fixa que nós estamos falando aqui nesse vídeo, tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade sem fins lucrativos, que foi criada, incentivada pelo Banco Central do Brasil para garantir os investimentos em até R$250 mil por CPF. Então, a maioria dos investimentos tem a garantia desse fundo, justamente para que? Se o banco ou a empresa, a instituição onde está o seu investimento falir, existe esse fundo para cobrir esse investimento no valor de até R$250 mil por CPF. Então, você pode investir tranquilamente. Eu mesmo tenho o meu investimento feito por meio da corretora Orama, e incentivo as pessoas a fazer lá. Por quê? Porque tem as melhores taxas, tem o melhor recurso para você fazer esse investimento, home broker, a melhor plataforma também para você negociar e investir. E, como eu falei antes, você investindo por meio da plataforma da minha parceria com a Orama, que é por meio do link daniedson.orama.com.br, você vai ter a minha própria assessoria personalizada por WhatsApp. Você vai receber o meu WhatsApp, onde eu vou poder te orientar, te ajudar a escolher o melhor investimento para você. Então, quando você tiver criado sua conta lá na plataforma Orama, você vai ter lá o meu WhatsApp pessoal para você entrar em contato comigo e te dar assessoria. Ou então, você pode acessar o meu perfil no Instagram, que está aparecendo aqui para você, e lá mandar uma mensagem para mim, falando que você está investindo por meio da minha indicação, na minha plataforma de parceria com a Orama, que eu vou te passar o meu WhatsApp para a gente conversar, se você tiver alguma dúvida para te orientar no seu investimento. Então, você pode abrir sua conta na Orama, por meio dessa parceria que eu fiz com eles, que é totalmente segura e confiável. Para criar a conta nessa corretora, você vai acessar aqui, daniedison.orama.com.br. Fácil assim, daniedison.orama.com.br, vai aparecer essa tela aqui, que é a tela de login, mas, se você ainda não tem conta, você não vai fazer login. Eu já tenho conta, coloco aqui meu CPF, minha senha, e acesso a minha conta na corretora. Primeiro, você vai rolar aqui, não possui cadastro? Cadastre-se agora. Vai clicar aqui e você vai preencher o seu cadastro, vai enviar documentos, cópia do seu documento, certinho, vai preencher tudo certinho, vai criar sua conta aqui, seguir todas as etapas de criação da sua conta, e depois que a sua conta tiver sido criada e aprovada, aí você vai ter o seu acesso, fazendo login, como eu falei agora. Aí você vai colocar o seu CPF e sua senha, que você colocou lá na hora de criar sua conta, e vai entrar na sua conta. Aí ele vai pedir aqui um ano de nascimento, ou dia do seu nascimento, ou mês, só para segurança, você vai colocar aqui e entrar. Então, aqui dentro da sua conta, você vai ter as opções de investimento, aqui no botão, invista agora. Mas, antes de eu começar a mostrar para você, as opções de investimento que estão aqui disponíveis, eu quero fazer um alerta importante, que é o seguinte, nem todos os investimentos que eu vou mostrar aqui, vão estar disponíveis para você, quando você for acessar a plataforma aqui. Por que acontece isso? Porque a oferta de investimentos, ela é muito dinâmica. Às vezes tem alguns investimentos, que tem uma certa quantia de cotas limitadas, e os investidores já compraram essas cotas, já investiram, e esse investimento não vai estar mais disponível. E além disso, as taxas de juros, de inflação e outras, estão sempre mudando, estão sempre variando. Então, no dia que você for procurar aí, provavelmente vai ter taxas bem diferentes, dessas que você está vendo aqui. Então, aqui em vista agora, você tem todas essas opções. Começando com o Tesouro Direto, Home Broker, que é para investir em ações, Flexcam, que é a plataforma de investimento em ações e tudo mais. Aqui vem fundos de investimento. Nós não falamos de fundos de investimento, mas tem os fundos de investimento. Você pode procurar aqui, se você gostar de investir em fundos. O que é um fundo de investimento, gente? É uma modalidade de aplicação financeira coletiva. Quer dizer, os fundos de investimento reúne recursos de diversos investidores e esses investidores delegam as decisões de investimento a um gestor profissional. Cada fundo tem seu próprio regulamento que define regras claras sobre onde esse gestor pode atuar, quais são os limites de exposição, os custos, o público-alvo, entre outras informações essenciais. E existem vários tipos de fundos. Cada fundo, ele pode investir num certo tipo de produto financeiro. Por exemplo, pode ser para renda fixa, pode ser um fundo de ações, um fundo cambial, pode ser de commodities, ou até mesmo com liberdade para atuar em todos os mercados, que seria então chamado de fundo multimercado. Em todas essas categorias, existem diferentes níveis de risco para o investidor. Então, aqui na plataforma, você vai ver esses riscos nas cores. Quanto mais vermelho, mais arriscado. E quanto mais por azulzinho, menos risco tem o fundo. Então, você pode olhar aqui, se você quiser investir em fundos de investimento, e você pode procurar um fundo de acordo com o seu perfil. Lembre-se de olhar a taxa de administração, que se for muito alta, acima de 1%, já não é interessante. Mas fica caro para você. Aqui tem top fundos. Você pode ver os fundos que estão rendendo mais. E aqui você vê o perfil de risco do fundo. Os fundos que tiver vermelhinho, escuro, são os mais arriscados, porque investem em renda variável. Você pode até ter prejuízo. E os fundos com mais azulzinho aqui, é o de menor risco, porque vai investir em renda fixa, onde a chance de você ter prejuízo é quase zero. Então, você pode procurar aqui, você vê qual foi a rentabilidade no mês, em 2022, e nos últimos 12 meses. Lembre-se sempre de que uma rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Aqui você vê a aplicação mínima, e aqui é quanto tempo para resgatar. Qual vai ser a cotação do resgate? Então, D mais 16, D significa o dia de hoje. Então, mais 16 significa que você, quando você quiser resgatar, você vai ter que esperar 16 dias para esse dinheiro cair na sua conta. D mais 4, D mais 30, e tem alguns que é D mais 0. Quer dizer que no mesmo dia você já tem o valor na sua conta. Então, você pode pesquisar aqui, que são os top. Se você souber o nome do fundo que você quer investir, você pode vir aqui e digitar o nome do fundo e buscar ele. E aqui você tem a lista de fundos, você pode filtrar os fundos que você preferir, né? Aqui do lado você tem comparador de fundos e tal. Mas vamos àqueles que interessam mais a gente. Lembra que eu falei, né? Ó, renda fixa. Aqui você vai achar as opções mais interessantes que eu falei há pouco, que nós vimos lá no artigo do G1 Economia. Então, veja, gente. Esses investimentos que tem aqui, ó, Top FGC, são os melhores investimentos que tem garantia do fundo garantidor de crédito. Esse aqui é o limite do fundo garantidor de crédito, que é o limite de garantia do fundo. Esse fundo vai garantir o seu dinheiro, tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, esse CDB da BRK Financeira, que está dando o CDI mais 3,43% ao ano, então praticamente é a Selic, né? A taxa Selic mais 3,43% ao ano. Valor mínimo de investimento, R$ 5.000. Ele garante, né? R$ 77.773,91 é garantido pelo fundo garantidor de crédito. Então, até esse valor que você investir aqui, está garantido. Agora, atente para o seguinte, tá, gente? Esse CDB, o prazo de vencimento dele é 2.285 dias. Então, ele vai até 12 de 4 de 2030. Quer dizer que se você colocar o seu dinheiro aqui, é um investimento de longo prazo. Você tem que deixar ele aqui até 12 de abril de 2030 para você ter esse rendimento aqui, ó, de CDI mais 3,43%, tá? Então, é um investimento de longo prazo. Atente sempre para isso, ó, o prazo do seu investimento. Geralmente, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro, mais rendimento você tem. Esse outro aqui é também do mesmo prazo, ó, e rende 15,88% ao ano. Então, veja, a inflação não é 10, é 11. Você está ganhando mais do que a inflação. Claro que vai ter o desconto do imposto de renda, tá? Sobre o rendimento, tá, gente? Quando você investe nesse tipo de aplicação financeira, o imposto de renda é cobrado em cima do que você ganhou, não é sobre o valor total que você põe aqui. Então, você vai ter ainda mais que a inflação se você deixar o seu dinheiro aqui. Agora, sempre você olha isso, tá? Então, você pode procurar um investimento que tenha liquidez menor, né? Liquidez é o prazo que você vai deixar seu dinheiro lá. Então, aqui nós estamos mostrando os top, mas tem muitos outros aqui que você pode procurar, ó. Então, você pode ver aqui, ó, bancários. Aí, você tem vários investimentos aqui, ó, que são CDBs, tá vendo? Aqui, tudo CDB, ó. CDB, todos rendendo, tá vendo? Ó, CDI mais uma taxa aqui fixa, ó. CDI mais 1,30, tal. Então, tem muitos outros que são de bancos médios ou bancos menores. Por isso, eles pagam bem mais do que o banco grande, né? Esse aqui, por exemplo, ó, BRK Financeira. Esse, ele tem o prazo de 95 dias. Então, você só precisaria deixar o seu dinheiro em 95 dias e você vai ganhar o quê? O CDI mais 1,3. Você percebe que quanto menor o prazo aqui de investimento, menor também vai ser, geralmente, a taxa de juros que ele vai te pagar. Mas, tá sendo bem interessante, né, ó. A rentabilidade no ano seria de 13,80%. Então, tá ganhando da inflação. Você vai rolando aqui, ó, você vai ver que tem muitas opções, tá bom? Tem alguns que pagam IPCA, que é a inflação mais uma taxa. Tá vendo que legal, ó? Então, a primeira opção aqui, ó, é CDI mais juros. Então, essa, essa tabela aqui é de CDI mais juros. Mas, se você for rolando, a partir daqui, você já tem, ó, IPCA mais juros. IPCA é o quê? É a inflação mais juros. Então, veja. Por exemplo, esse CDB aqui, ó, ele tá pagando o IPCA, que é a inflação, mais 7,50% ao ano, gente. Olha que interessante, né? Só que você tem que deixar ali, ó, até 2027. Tem que deixar ali quase 5 anos o seu dinheiro investido. Então, olhe sempre isso, tá? Se você tem um dinheiro parado, que tá na poupança, que você não pretende usar por esse prazo, então você consegue uma rentabilidade muito interessante investindo num CDB como esse. Inclusive, tá fechada, o investimento tá fechado, ó. Quando tá assim, é porque não dá pra se aplicar nesse fundo. Então, tô mostrando um aqui, mas que tá fechado, né? Mas, esse outro aqui, ó, ele rende IPCA mais 7,11, que é um pouquinho menos só do que esse. Só que você tem que deixar até 2030. E esse tá aberto pra aplicação. Você pode investir aqui. E ele é garantido, né, pelo Fundo Garantidor de Crédito, até R$88.900. E assim por diante. Então, aqui tudo é IPCA mais uma taxa de juros, né? Bem interessante. Você pode escolher o prazo aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, é pra 732 dias, né? Quer dizer, uns dois anos aí. Vai até 2024. E você vai receber o IPCA mais 6,39% ao ano. Muito interessante. Depois vai ter o desconto do imposto de renda, mas você vai ficar ainda com rendimento bem acima da inflação e muito acima da poupança. Então, um prazo de dois anos aí que você deixar aqui, se você tem dinheiro parado na poupança e não vai mexer nele por dois anos, é uma ótima opção de investimento atualmente. E tá aberto pra você investir, ó, que comprar. Bom, aí você vai procurando o que for mais interessante pra você. Tem muitas opções. Vai vendo quantas opções tem, gente. O seu banco não vai oferecer tanta opção pra você como a corretora. Por quê? A corretora, ela pega investimento de muitos outros bancos, né? Então, acaba sendo bem interessante. Agora, depois, você tem aqui embaixo, ó, lembra que a gente falou do LCI e LCA? Olha só. Nós temos um LCI aqui, ó. Esse tá fechado, então não vamos nem falar. Vamos falar desse aqui, ó. Ele tem LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Você tem aqui, ó, Companhia Hipotecária Piratini. Também é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito em R$225 mil. Então, até R$225 mil que você colocar aqui tá garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. E quanto vai te pagar essa letra de crédito? Ela vai pagar IPCA mais 3,30%. Ah, mas é bem menos do que... Sim. Só que aqui, LCA e LCI não têm imposto de renda. Então, você vai ganhar isso aqui líquido. E 365 dias, ou seja, um ano que você deixar seu dinheiro investido nessa letra de crédito, né, LCI, você vai ganhar isso aqui, ó, a inflação mais 3,30% sem desconto de imposto de renda. E tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito em até R$225 mil. Tá entendendo, gente? Então, quantas opções muito mais interessantes do que a poupança você tem? Agora, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Então, você tem aqui, ó, LCA, que tá pagando pra você deixar por um ano seu dinheiro, IPCA mais 4%. Já é mais interessante ainda do que esse e também não paga imposto de renda. Então, LCA e LCI e LC não pagam imposto de renda. Quer dizer que você vai ganhar isso líquido no seu investimento e sem imposto de renda e tem a garantia no Fundo Garantidor de Crédito em até R$224 mil e R$300. Então, se você deixar o seu dinheiro aqui por um ano, você vai ganhar muito, mas muito mais do que a poupança. Porque, olha, vamos dizer que a inflação tá 10%, você vai ganhar 14%, inclusive no último ano foi 13,91, você vai ganhar 14%, enquanto a poupança é 6%, não chega a 7%. Então, é o dobro da poupança sem pagar imposto de renda, gente, porque a poupança também não paga imposto de renda e o LCA também não paga imposto de renda. Olha que maravilha. Esse aqui dá mais ainda, só que você tem que deixar por 1.096 dias, uns 3 anos, vai ser só em 2025 que você vai resgatar. Mas rende, olha, IPCA mais 4,57%. Já falei muito, gente, mas olha quanta opção você tem muito melhor do que a poupança. É só você criar uma conta na corretora, vem aqui, daniedson.orama.com.br, essa é a corretora que eu indico e que eu uso, todos os meus investimentos estão aqui. Então, como você viu, tem muitas alternativas, gente, a poupança que vão te render muito mais, mas muito mais do que a poupança. Não tenha preguiça, porque é o seu patrimônio, é o seu dinheirinho que tá lá, gente, você tá perdendo você deixar na poupança, você tá perdendo literalmente, você tá perdendo o seu poder de compra para a inflação. Então, você tem que investir pra ganhar, ganhar da inflação, ter lucro. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho. Grande abraço, felicidade, sucesso nos seus investimentos e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho